Olá, boa tarde. O governo agora está de volta. O Parque Nacional de Brasília, aqui no Distrito Federal, e o Parque Nacional de São Joaquim e Santa Catarina foram incluídos no programa de desestatização de unidades de conservação. Com isso, os serviços de apoio à visitação, à conservação, à proteção e à gestão das unidades vão poder ser concedidos à iniciativa privada. Atualmente, as unidades de conservação são administradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Segundo o ICMBio, a concessão tem como objetivo gerar novos investimentos para a proteção dos recursos naturais e para proporcionar aos turistas uma melhor experiência durante a visita. E empreendedores de turismo podem aderir ao crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pecanoporte, o PRONAMP. Uma medida provisória já aprovada pelo Congresso garante que acesso aos mais de 5 bilhões do Fundo Geral do Turismo para socorrer empresas do setor. A nova regulamentação permite que o setor de turismo tenha acesso aos recursos do Fungetur, que tem 5 bilhões de reais para apoiar as empresas durante a pandemia do coronavírus. O dinheiro atenderá aos prestadores de serviços que fazem parte do sistema Cadastur e será liberado por meio do Ministério do Turismo. Isso representa menos burocracia e mais agilidade no acesso a esse recurso que é vital para esse setor tão afetado pela pandemia. Poderão ter acesso ao crédito, por exemplo, em empresas de acampamentos turísticos, agências de turismo, meios de hospedagem, parques temáticos, transportadoras turísticas, casas de espetáculos e centros de convenções, empreendimentos de entretenimento e lazer e parques aquáticos. A expectativa é que 80% dos recursos sejam destinados aos empreendimentos de micro, pequeno e médio portes. Os 20% restantes poderão ser acessados por empresas de grande porte. E esperamos que esse crédito possa ajudar a sustentabilidade de todas as empresas, sobretudo das agências de viagens, e que nos traga um fôlego para que a gente possa recuperar através desse crédito que estará disponibilizado. Esperamos nesses próximos dias. O governo agora termina aqui. Fique bem informado seguindo nossas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau! Tchau!